Não, nem sei, nem lembro mais de limitar, nem quer pé atrás É, não funcionou uma atada de início né pessoal, mas pelo menos ganhei na segunda tacada né O cara já deve estar saindo do jogo Aqui ó, dou uma fina na amarela e já pego essa 9 aí facinho com a branca sem precisar correr risco de ir de branca no meio Se eu bater com a branca na praia matar a 9 com a amarela né Vou ensinar vocês pessoal, na fina aqui ó Na verdade a intenção aqui era ter gravado o vídeo mostrando pra vocês Eu matando a 9 de início né Não foi na primeira tacada, mas foi na segunda, mas beleza Vamos lá, vamos pro próximo jogo aí pessoal Aí que a gente já volta hein mano, tamo junto O jogo seguinte eu perdi tá pessoal Então tô aqui no... Tentando de novo, vamos lá então E inclusive o jogo anterior eu não só perdi como não dei saída também tá Tá lá galera, aí sim pessoal, beleza O jogo sim, o jogo não, o jogo sim Matando a 9 de início de novo 9ball Esse torneio, esse torneio não Esse evento, essa mesa maravilhosa que foi feita sob encomenda para o papai aqui Porque eu sou especialista no 9ball Então pessoal, é isso É isso aí, tá aí ó, uma vitória O que eu ia fazer? Mostrar os anéis né Aqui ó, tá aqui ó, são 11 anéis Na mesa lá de Moonlight, tá lá E é isso pessoal, se você gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever A explicação certinha de como que você mata Essa matada de início pessoal Ela funciona Ela funciona nessa mesa aqui Nossa, tô falando, tô ficando louco Na mesa de 9ball pessoal, essa matada funciona com o taco Com o crack e com a maioria dos outros lendários que eu já testei E com vários outros tacos Também funciona Taco refração funciona Taco carneiro, que é aquele taco baratinho lá Também funciona, mesmo a configuração A explicação pessoal, dessa matada Vou deixar o link aqui na descrição Pra você aprender a fazer essa matada aí, beleza? E também no primeiro comentário fixado Se você gostou do vídeo não esqueça desse Nossa, barulho Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal se for novo Comenta e compartilha Até o próximo vídeo Abração, tchau Um beijo na alma de vocês Tchau pessoal E aí